Porque a hora que você pega o telefone pra falar mal de alguém, a hora que liga pra fazer uma fofoca, a hora que liga pra falar uma mentira, a hora que liga pra falar um palavrão, a hora que liga pra seduzir alguém, pra fazer propostas de pecado pra alguém, nós estamos pagando pra pecar. Talvez a conta de luz precise olhar cada mês porque tem um tanto daquela somatória paga que seja dinheiro que nós gastamos pecando. Cada programa de televisão que nós assistimos de pecado, cada programa de televisão que nós assistimos que promove o ódio, a mentira, a eliminação das pessoas, a prostituição, a violência. É dinheiro que nós gastamos para pecar. Quanto será que nós já gastamos do nosso dinheiro no pecado? É muito fácil falar aquela fulana Maria de Betânia juntou dinheiro se prostituindo. Ganhou dinheiro pecando. E quantos de nós aqui pra pecar pagamos? Compramos pessoas pra pecar? Compramos falsas amizades? Pecamos e pagamos pra pecar quando compramos coisas que nós não precisamos? Quando deixamos nos dominar pelo ter? Qual é o ídolo que me prende? Jesus disse na primeira leitura pela boca de Isaías. Deus disse pela boca de Isaías, é o próprio Cristo que é a palavra de Deus que se fala para nós. Que o Pai amado no Espírito Santo quer levar-nos ao encontro com Jesus para que sejamos livres das cegueiras, das prisões e dos cárceres.